Hoje irei ligar esses dois painéis solar de 60 watts, que tem uma corrente de 3,25 cada um. Aqui está meu projeto de energia solar para acampamento, que eu montei aqui nesse canal. Nesse projeto eu tenho aqui um controlador de carga PWM de 10 amperes, uma bateria automotiva reutilizada de 60 amperes e dois disjuntores unipolar DC de 20 amperes. Quando eu montei esse projeto, eu utilizei um painel solar de 20 watts, depois atualizei com um de 60 watts e hoje eu vou precisar de um cabo em Y, o MC4, que é esse que eu estou em mãos, para ligar esses dois painéis em paralelo, no total que vai dar 120 watts de potência. Hoje irei também utilizar um inversor LeBoss, esse inversor que tem uma entrada de 12 volts, uma saída de 110 volts, de 1000 watts de potência. E irei também ligar esse ventilador de 42 watts de potência de 127 volts e um notebook de 12 volts nesse projeto. Olá, se você está assistindo pela primeira vez esse canal, aqui que eu vos falo é o Ariel, aqui a gente mostra pequenos projetos que utilizam a energia solar. Esse é um projeto de acampamento, eu fiz um vídeo aqui da montagem passo a passo, se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link na descrição para você. Vamos dar início aqui a atualização do projeto, primeiro vamos ligar os cabos em Y, os cabos MC4, vamos ligar o primeiro painel, vamos desconectar ele primeiro, vamos utilizar aqui o cabo MC4, vamos conectar, desconectando e agora vamos conectar o primeiro cabo positivo do MC4, vamos ligar aqui o cabo do painel, esse vermelho aqui, vamos ligar aqui ó, vamos ligar ele, isso, e agora o segundo cabo positivo do outro painel, o mesmo cabo em Y, para você entender, o mesmo cabo em Y, ok, e agora vamos ligar os dois cabos negativos, primeiro eu desconectar aqui, e ligar aqui ó, esse cabo preto que é o negativo, ligar o primeiro cabo MC4 em Y, e agora ligando o primeiro negativo daquele outro painel, aqui ó, isso, e agora ligando o cabo negativo, esse painel que está aqui, certinho galera, lembrando que os disjuntores DC, tem que estar desligado, agora vamos ligar ele, e mostrar o visor, os painéis ligados aqui, no projeto, como vocês estão vendo, aqui no visor, nesse projeto, fiz uma adaptação de uma tomada 12V, com um fusível automotivo, no qual irei ligar esse inversor, nessa tomada, na qual a energia da bateria, vai sair, nessa saída aqui de 12V, sendo assim, vai ficar um pouco mais prático, para você utilizar nesse inversor de 1000W, aparelhos que tem uma potência máxima aí, até 80W, uma TV entre 2 polegadas, um aparelho de som, um notebook, porque esse inversor é de 1000W, mas como os painéis, tem a potência máxima de 120W, você utilizando 80W de potência, vai funcionar tranquilamente aqui, nesse projeto, agora irei ligar, aqui o inversor, né, nessa tomada 12V, é igual ao que nós temos aí, nos nossos carros, aqui, vou ligar o inversor, o LED está verde, e na saída de 127V, 110V aqui, esse inversor, vou ligar um filtro de linha, tá, esse filtro de linha, ele tem um fusível também de 10A, vai ficar mais seguro na hora que você também ligar seus equipamentos, porque aqui não vou utilizar, é, disjuntores DC, por ser um projeto para acampamento, vou ligar aqui, o ventilador, nesse filtro de linha, vou pegar o fio, vai conectar, e vamos ligar agora, o ventilador, aí galera, funcionando o ventilador, perfeitamente, durante o dia, você pode utilizar ele, bastante tempo aí, até você pode levar para a praia, né, e agora vamos mostrar aqui, é, o nosso notebook, vamos ligar o notebook também, juntamente com o ventilador, como vocês estão vendo, funcionando aí, né, vamos fazer um teste agora, o notebook, deixa eu aqui, pegar a fonte de 12V, vou buscar aqui, galera, que é essa fonte de 12V, e vamos ligar aqui, no fio de linha, e ligar, aqui, o nosso notebook, é um notebook de 12V, mas você também pode ligar também, um notebook de 19V, que você está utilizando um inversor aí, de 110V, vou mostrar para você aqui, aproximar, o carregamento do notebook, aí galera, carregando, então está funcionando o notebook, e ao mesmo tempo, com o ventilador ligado, isso durante o dia, galera, tá bom, com essa bateria aí, de 60A, você consegue utilizar durante a noite aí, esse notebook, durante 3 horas, e o ventilador também, mais ou menos, umas 2 horas, entendeu? E aí, se você gostou desse vídeo aí, não esquece de deixar seu like, compartilhar com os amigos, se ainda não é inscrito, inscreva-se, porque aqui a gente mostra pequenos projetos de energia solar. Obrigado por acompanhar o vídeo até esse momento, e até a próxima! E aí, se você gostou desse vídeo aí, não esquece de deixar seu like, compartilhar com os amigos, se ainda não é inscrito, inscreva-se, porque aqui a gente mostra pequenos projetos de energia solar.